Eu estudava no colégio público aqui perto da minha casa até o quinto ano, quando a minha mãe decidiu que eu precisava ter um ensino melhor. Meus pais, eles têm até o ensino médio, mas eles sempre valorizaram o estudo, sempre incentivaram eu e minha irmã a estudar. Então, a minha mãe pensou que estava na hora de eu ter um ensino melhor. O meu colégio público era bom, mas, infelizmente, a gente sabe que não dá, às vezes, para comparar com o ensino privado. Então, a minha mãe me inscreveu num cursinho aqui na minha cidade para fazer a prova do colégio militar, do sexto ano, do quinto para o sexto. Então, quando eu cheguei no cursinho, foi, tipo assim, um bate, porque por mais que eu fosse uma aluna bem boa no colégio público, estudasse bastante, a diferença de conteúdos dados mesmo, muita coisa que eu não tinha nem visto. Então, é realmente ali que eu aprendi que eu tinha que estudar, que eu tinha que sentar e estudar. E eu estudava, assim, muito, muito mesmo, assim, até me impressionou, quando eu tinha uns 11 anos, da capacidade que eu tive de entender que aquilo ali era importante. Então, acho que o que marcou mesmo a minha trajetória nos estudos, eu acho que foi isso. Tanto que eu tenho amigas minhas, que eu falo até hoje, que são daquela época, e falam que era impressionante que eu, uma menina pequena, tinha esse discernimento. Então, acho que ali começou a me dar esse intuito para estudar mesmo. Por isso que eu, quando me perguntam, eu falo, ah, tu não quer colégio militar, não quer estudar em colégio militar, mas vai e faz um cursinho, estuda, isso vai fazer muita diferença em, tipo, toda a tua formação, até para fazer um vestibular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.